Nova G1 AÇÃO 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 E AÇÃO 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 Amém, amém, amém. 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 Na um serra, na um serra Acharia com a bat Se você quer amigo T snackou a mão do Em marcada Na um serra, na um serra Estamos morrendo Acharia com a bat Tchau, tchau. 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 Amém. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. O que você disse? Oh, é me. É me. Amém. O que você está? Vamos lá. Ação! 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 O que você perde? Amém. 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 Maria. Cê viva viva viva. Ai um ye! Amém! Amém! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!